Isso aqui é Flamengo, porra! Isso aqui é Flamengo, caralho! Desculpa, cura das puxas! Caralho, a gente tem tudo agora! E você é contigo, somos uma nação! Não importa o que você está, quem quer estar é contigo! Com meu bando sagrado, com a bandeira na mão, o barata é nosso, vai começar a fechar! Caralho, 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 caralho! Merda no meu coração! Puta que pariu!